Ah, meu Deus, não vem ninguém pra fazer piadinha, cara. Ah, tem um cara vindo ali. Opa, boa tarde. Boa tarde. É, tem pão aí? Meu Deus, que cara burro. O cara vem numa padaria e pergunta se tem pão. É o quê? Tem sim, tem sim. Só tem um problema, cara. É pão do ano passado. Ah, cara. Mas é pão dormido? Pô, é sim, cara. Ah, então acorda ele. Nossa, eu vou te moer na porrada, moleque. Não, não, eu tô zoando, pô, tô zoando. E aí? Beleza? Seguinte, galera. O vídeo de hoje, como vocês já viram, eu vou estar ensinando vocês a como estar fazendo drift. Só que não é um drift normal. É um drift com o carro preparado pra corrida. E ainda por cima é um drift que você se faz com a embreagem, a pace. É, então é o drift, assim, mais avançado. Fechou? Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como estar fazendo isso. Então, antes de começar o vídeo, rapaziada. Já deixa o like aí, que a nossa meta é 30 likes. Beleza? Então é isso. Agora é assim que eu já enrolei aqui. Bora pro vídeo. Então, beleza. Já estamos aqui na nossa garagem. E a primeira coisa que vocês têm que fazer é estar escolhendo um carro que vocês queiram. Bom, eu preferi o meu Corvette. Porque o som dele me agrada, a física dele me agrada, rapaziada. Então, eu fui com o Corvette. Aí, a segunda coisa que vocês vão estar tendo que fazer é a suspensão. E a minha suspensão é essa daqui. A minha gravidade é essa. E a minha gearbox, por final, é essa. Lembrando que o meu Corvette, ele tá original, fechou? Eu tirei o V12 dele, deixei ele com o motor original. E a única coisa que eu fiz foi colocar o turbo único e o resto das paradinhas ali. Chip de tonagem, intercooler, exaustor e tudo ali. Freio. Agora, o próximo passo, vocês vão estar entrando em alguma sala. Por exemplo, no online ou até mesmo no offline. Aí vai de vocês, né? Aí tá. Depois de vocês estarem numa sala, o que vocês vão estar fazendo? Bom, eu vou dar uma aula bem rapidinho pra vocês. As únicas configurações do carro que vocês vão deixar são tração traseira e ABS. Ou, se preferir, sem ABS, pode ser também. Aí, beleza. Depois de vocês terem colocado ali, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão andar, passar da primeira pra segunda marcha. Aí, chegou perto da curva, o que vocês vão estar fazendo? Vão ser cinco etapas que vocês vão ter que estar fazendo pra fazer o drift. O que vocês vão estar fazendo? Vira o volante. Aperta o freio de mão ao mesmo tempo que virou o volante. Essa é a primeira e a segunda etapa. A terceira etapa é logo depois que o carro já virou. Você tá apertando a embreagem. Tá até em câmera lenta o vídeo aí pra vocês. E no momento que você vê que o carro deu, entre aspas, uma estabilizada, né? Ele ficou mais reto. Você vai estar passando pra primeira marcha. Da segunda pra primeira marcha. Você vai estar passando. E aí, quando estiver em primeira marcha e você vê que o carro já pode ir, você solta a embreagem e aperta o acelerador. Falando assim, é mais difícil, rapaziada. Mas fazendo é mais fácil. Entre aspas, assim, né? Vocês têm que dar uma treinada. E isso dá pra fazer até em terceira e acho que quarta marcha também, rapaziada. Eu vou estar fazendo uma demonstração aqui pra vocês. Aí, viram? Não é tão difícil assim. É só questão de treino mesmo. Também, uma outra forma que vocês conseguem estar fazendo esse drift é sem o acelerador analógico e com a setinha, sem o volante. E ele fica até melhor pra fazer drift assim, rapaziada. Como vocês podem estar vendo aí, é muito melhor pra fazer drift. O drift saiu até mais bonitinho. Mas, é aquele negócio, né? Eu gosto de fazer com o acelerador analógico e o volante porque esse é o jeito que eu gosto de andar com o carro, rapaziada. Eu não gosto de andar com o acelerador sem estar no analógico porque ele acelera muito e com a setinha. Eu gosto de andar assim. Foi isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem rápido mesmo, né? Antes de estar acabando o vídeo, eu gostaria de estar mandando um salve pra rapaziada, né? Que no caso são o PM, a Ruda, o PM Silva e o Adrian. Também tem outra galera, só que eu esqueci de tirar a print do nome deles. Mas esses são os que me pediram pra estar mandando um salve pra eles. Então, salve pro PM, a Ruda, PM Silva e Adrian. Tamo junto, meus manos. Também, rapaziada. Nós temos uma meta muito facinho de chegar, pô. Dá essa ajuda aí. Se inscreve no canal. A nossa meta pra esse ano é muito fácil, cara. É só, tipo, é... 10 mil inscritos. É, coisa básica, pô. Rapidinho a gente chega nisso. Então, dá essa ajuda. Compartilha pelo menos pra uma pessoa. Se cada pessoa aqui compartilhar pra uma pessoinha só, Isso já vai estar ajudando o canal muito. Então, ajuda a gente a chegar a essa meta, fechou? Também, quem quiser tá me seguindo lá no Instagram. O Instagram, ele fica sempre aí na descrição, né? Mas também, se vocês quiserem, tá procurando. É arroba Nikazord Underline Oficial. Lá eu sempre tô interagindo com vocês. Sempre tô falando sobre o tema do vídeo. Tô sempre postando uma fotinha. Uma brincadeira com vocês também, né? Eu tô sempre fazendo. E eu tô sempre perguntando o que vocês querem que eu deixe nos meus carros ou não. Por exemplo, no meu Corvette, vocês falaram pra eu tá deixando ali o aerofólio. E eu deixei, porque vocês pediram. E eu tenho certeza que vocês vão curtir o meu Instagram, rapaziada. Porque lá as fotos são de qualidade. Lá só tem coisa boa. Vocês vão gostar. Então, já me segue lá. Arroba Nikazord Underline Oficial. Que vocês não vão tá perdendo nada. Rapaziada, como eu já falei em uns vídeos atrás, Infelizmente, eu não tô conseguindo fazer live por causa da minha internet. E por causa que o Car Park tá muito, muito pesado. Às vezes, quando eu tô lá no modo online, infelizmente, crasha o meu jogo. Inclusive, nos vídeos do Alisson, vocês podem estar vendo que o meu Discord ou o meu Car Park tá sempre crashando. Infelizmente. Então, como vocês querem muito o meu GTR, Eu vou tá fazendo o seguinte. Eu vou tá fazendo um evento lá no meu Discord. Que também tá aí na descrição pra vocês poderem estar entrando, fechou? Lá eu vou tá avisando quando vai tá acontecendo o evento. Mas, já falando aqui pra vocês, acho que vai ser na sexta, tá? Ou antes mesmo. Eu vou tá avisando lá no meu Instagram e lá no meu Discord, fechou? Então, fica atento lá e fica atento no meu Instagram também. Que lá eu vou tá falando quando que vai tá rolando esse evento. E eu vou tá gravando esse evento também, beleza? Então, se vocês querem tá ganhando um GTR e outros carros também, Que eu não vou tá falando porque são surpresa, Já entra lá no meu Discord. Fechou, rapaziada? Então é isso. Tamo junto, valeu, é nóis e... Fui! Fui!